A senhora sabe que se fosse pelo menos um namoro, fala assim, não, a moça é novinha, tá namorando com um rapaz ali, é um pouquinho mais velho, vamos tentar, mas não é não, é traição mesmo, é a outra. Aí ela vê ali uma situação que ela pode torquir, né? Ela falou, ó, você me dá, vou contar pra esposa, me dá um dinheiro aí, tô precisando, enfim. Vamos conversar aqui com o delegado Tiago Martimiano, que tá acompanhando essa história. Delegado, vamos começar do começo. Essa moça tem 24 anos, contou com a ajuda de uma outra mulher, do namorado também. Como é que essa história começou? Boa noite. Bom, boa noite. Na verdade, a vítima, né, um idoso, ele conheceu a Ranielle em 2018, em julho de 2018, iniciaram um relacionamento. Ele tem 72 anos. 72 anos de idade, iniciaram um relacionamento. Em outubro do mesmo ano, de 2018, ela inventou que tinha engravidado e que precisava fazer um aborto, né? Ela é essa moça do cabelo comprido que a gente tá vendo aqui de pastas? Exatamente. Essa mais nova, a Ranielle. Inventou que tinha engravidado e que precisava fazer um aborto, né? Passou essa história pra vítima, pro senhor, e ele acreditou, né? E, diante disso, ela disse que o aborto teve algumas complicações e começou a pedir dinheiro, né? E ele, com medo de que ela entregasse pra família, ou até mesmo as autoridades, né? Ela dizia isso, que se ele não ajudasse no tratamento médico, iria entregá-la às autoridades, porque ele colaborou num suposto aborto e ele, com medo, passou a passar dinheiro pra ela. E eram grandes quantias. Grandes quantias. Ele chegou a fazer empréstimo, né? Que nós conseguimos visualizar ali, mais de 400 mil. Mas ele não tem nem controle disso, pode ser até muito mais, né? Agora, nessa história toda, entrou uma outra senhora, que na verdade era diarista da Ranielle, e ela fazia de conta que era cuidadora dela. Exatamente. Eles perceberam que tava muito fácil, né? Ele... o senhor era muito frágil mentalmente e acreditava em toda essa história. Então, eles começaram a criar personagens pra também continuarem essas extorções, né? O namorado também participava, extorquindo também? De que forma? Exatamente. A primeira personagem que foi criada foi a Uberlice, que seria a cuidadora. Na verdade, ela é uma diarista, né? Ela presta serviço pra Ranielle. E ela entrou no esquema ali como se ela fosse a cuidadora da Ranielle, que estava muito mal por conta desse aborto que tinha feito. E começou a pedir dinheiro e pedia de maneira muito violenta, muito agressiva, né? E ele sempre dando, né? Então, eles resolveram criar mais um personagem, né? Que era o Divino, que seria um capitão da polícia militar, que seria tio da Ranielle. E esse Divino começou a ameaçá-lo aí de maneira mais violenta mesmo, mais agressiva, de morte. Caso ele não ajudasse a Ranielle nesse tratamento, ele iria matá-lo. E nisso foi 400 mil reais. Delegado, como é que era a vida da Ranielle? Que eu tô vendo ali que ela é bonitona, o cabelo arrumadinho, a unha bem feita, tá magrinha, tá tudo em dia. Ela usava esse dinheiro pra isso, pra ostentar. É, na verdade, a Ranielle não tem nenhum tipo de ocupação lícita, né? Ela faz faculdade de direito com esse dinheiro extorquido da vítima. E mantém uma vida relativamente de luxo, né? Ela tem eletrônicos aí de primeira qualidade, um iPhone 11 Pro Max, por exemplo, um Apple Watch 5, um iPad de sétima geração. Ela fez também cirurgia plástica, colocou silicone nos seios. Enfim, estava já programando uma nova cirurgia plástica, né? Uma abdominoplastia, tudo por conta desse dinheiro. Então, vivi aí uma vida fácil com o dinheiro do crime. Agora, quem faz isso com uma vítima, um idoso, percebe que conseguiu tirar dinheiro, faz com outros também? É, o que a gente consegue perceber ali pelas conversas nos celulares dela, e até difícil de analisar, de tanta conversa, de tanto homem, de tanto senhor, que ela se relaciona e que ela conversa. O tempo todo, né? Mandando fotos da barriga, dizendo que está grávida, sempre preparando o golpe, né? Alguns até percebem, outros não, outros passam uma quantia menor, mas o senhor, infelizmente, até pela idade avançada, né? Ele não percebia, e ele era a principal vítima, na verdade. O que acontece com ela agora? Ela e essa mulher que era diarista dela foram presas, o namorado não, porque não foi flagrante no caso dele. Mas o que acontece com esse pessoal? Bom, a gente já investigava o grupo há cerca de um mês. A primeira vez que ele nos procurou na delegacia foi em 31 de sete, agora, de 2020. Nós ficamos mais ou menos um mês nessa investigação, e conseguimos prendê-la em flagrante, enquanto extorquiam, né? Eles pediam ali no dia um cheque de sete mil e um de quatro mil reais, mas quem pedia era somente a Raniele e a Alberlice. O Caio, ele não estava nesse momento, então ele não estava em flagrante delito. Mas participa do crime da mesma maneira, vai ser indiciado e possivelmente preso. Que absurdo, hein, Silvia? Tá vendo, minha irmã? Quando você entra na mentira, fica fácil de alguém te pegar. Porque aí a pessoa consegue extorquir segurando a mentira mesmo, né?